Bom dia, seja então muito bem-vindo ao Fórum Regiões nesta manhã, dia 4 de abril, segunda-feira, segundo o último balanço da polícia nipónica, o sismo e o tsunami do passado dia 11 de março no Japão elevou o número de vítimas para 12.157, bem como também o número de desaparecidos que atinge as 15.496 pessoas. Seguimos à conversa neste Fórum Regiões, mas não sem antes lembrar o número, por onde pode ligar, se quiser falar connosco, 220114580. Ao meu lado já tenho Abel Pereira, do Projeto Homem, a quem agradeço desde já a presença no Fórum Regiões e dou um bom dia para nos falar deste projeto, Projeto Homem, sediado em Braga, mas como tivemos a oportunidade de falar antes de estarmos aqui no Fórum Regiões, e este projeto é um projeto que sustente a todo o país de uma forma também independente. Que projeto é este, Abel? É assim, antes de mais, obrigado pelo convite por aqui estar e dar a conhecer o Projeto Homem. O Projeto Homem é que está, neste caso, o Projeto Homem de Braga, está sediado em Braga, que nasceu em 91, portanto está a celebrar este ano o vigésimo aniversário. É um centro de reabilitação e reinserção social de toxicodependentes. Existem outros centros do Projeto Homem em Portugal, mas cada centro funciona, de facto, de uma forma autónoma, apesar de a matriz de intervenção ser comum, e por essa razão é que todos se podem chamar de Projeto Homem. E, indo às raízes, o Projeto Homem é este modelo terapêutico, que nasceu em Itália no final dos anos 60, início dos anos 70, quando, de facto, a toxicodependência era um problema bastante sentido pela sociedade, e nessa altura surgiu este modelo, que depois foi, digamos assim, importado, neste caso, para Braga, que foi o primeiro centro do Projeto Homem em Portugal. Apesar de existirem muitos centros também do Projeto Homem, também em Espanha, existem muitos mesmo. Mas surgem em 91, numa época em que as respostas a este nível eram escassas, quer dizer, ainda estávamos numa fase muito experimental, não é, Bel? Exato. Foi, de facto, uma... Enfim, em Braga, concretamente, e o Projeto Homem nasceu, digamos assim, à sombra da ação sociocariitativa da arquidiocese de Braga, portanto, que, sentindo esta necessidade de dar uma resposta a um problema que, de facto, existia, mas para o qual não havia muitas respostas, que trouxe este modelo e que, a partir daí, se procurou, no fundo, desenvolver e adaptar aquilo, porque, obviamente, a situação que temos atualmente não é de todo igual àquela que era há 20 anos atrás. Não é de todo igual, mas quando me diz que não é igual, comparativamente, estamos com... Quais são as diferenças? Pelo menos a perceção do problema, porque, obviamente, continua a haver pessoas com problemas de toxicodependência, continua a haver pessoas com problemas de dependência relativamente ao álcool, que também é uma dependência, mas a perceção social mudou. Isto é, há 20 anos atrás, a toxicodependência era um problema muito sentido, como muito grave e muito premente. Neste momento, por toda a situação, aliás, as notícias são reflexos disso mesmo, as prioridades, neste momento, são outras. Não quer dizer que o problema tenha deixado de existir, agora, considero é que, ao longo destes anos, falo a nível do projeto homem, mas também de outras instituições que trabalham na área, a resposta tem-se adequada à procura. O que é que eu quero dizer com isto? Ao longo destes anos foram-se desenvolvendo também outro tipo de respostas para esta população toxicodependente. Portanto, o problema, diria, mantém-se, a força do problema talvez seja, de certa forma, menor ou menos visível, porque também há mais respostas para as quais as pessoas que têm este problema podem, de facto, recorrer. Qual é a forma terapêutica que o projeto homem leva avante? Fundamentalmente é um modelo biopsicossocial, com raiz humanista. Dito de outra forma, entendemos a pessoa como o centro do seu próprio processo e o projeto homem acredita que a pessoa, com a ajuda daqueles que estão à sua volta, conseguirá superar este problema. A nível do projeto homem, pelo menos essa é a nossa abordagem, o problema não é a droga, é a pessoa que tem problemas que depois recorre à droga. Não digo isto no sentido de desculpabilizar a pessoa que recorre, porque há outras formas de resolver os problemas sem ser recorrer. Mas para dizer que o centro da nossa intervenção educativa e terapêutica é a pessoa, tentando que ela própria ganhe consciência das suas limitações, mas também e muito das suas capacidades. Procurando agir também no contexto social e familiar, antes de mais, porque é esse o contexto para o qual a pessoa irá regressar, dizendo desta forma. Seguimos à conversa neste Fórum Regiões para conhecer o projeto do que lhe falei há pouco, o escolinhas.pt, mas não sem antes lhe relembrar o número por onde pode ligar, se quiser falar connosco até ao meio-dia, 220-114580. Ao meu lado já tenho a Demar Aguiar, a quem agradeço a presença aqui neste Fórum Regiões, começando por lhe perguntar naturalmente que projeto é este, o que é o escolinhas.pt? O projeto escolinhas.pt é um site, um espaço digital na internet, destinado maioritariamente a miúdos entre os 6 e os 12 anos, portanto a pré-adolescentes. visa, sobretudo, simplificar tudo que há de moderno na Web 2.0, na Web Moderna, tipo redes sociais, blogs, wikis, ferramentas de partilha de conteúdos, e por isto tudo à disposição, de uma forma simples e segura, sobretudo, dos mais pequenos, mas também dos que os acompanham, como os pais e os encarregados de educação. Isto para quê? Para que eles consigam experimentar tudo que esta novidade da Web Moderna tem, sem conhecer o seu potencial, mas sem correr os riscos, as ferramentas que para adultos existem e que, portanto, não estão adaptadas para crianças. Fala-me em duas palavras, simples e segura. Segura será a palavra mais apelativa para os encarregados de educação e também para os professores, não é verdade? Ou seja, este é um ambiente controlado, Demar? É um ambiente, o principal requisito, em termos de concepção da plataforma, foi exatamente ser controlado. Portanto, dar um bocadinho de tudo que a Web tem, mas de forma controlada. Como é que inventámos este controle, ao fim e ao cabo? Não o inventámos, de facto. O que nós fizemos foi reinventar isto agora no espaço digital. Olhámos para a estrutura natural da vida das crianças, dos pais e dos professores, e o que fizemos foi retratar o ambiente escolar, em que todos têm um papel bem definido. Os alunos estudam, os pais supervisionam e educam em casa, e não só, não é, mas sobretudo em casa. Os professores impõem uma dinâmica de aprendizagem, motivam a aprendizagem na escola, pedem para fazer trabalhos, enfim, vários tipos de atividades. E depois existem também os tutores das escolas. Portanto, pegamos nestes papéis todos, tentamos combiná-los num espaço digital que é a escola, onde, complementarmente aos manuais escolares, que também existem em digital, nós não temos manuais escolares, o que nós fizemos foi, de facto, pegar nos espaços em branco da escola os cadernos, as paredes das salas de aula, as paredes interiores das escolas e por aí fora, e tornar isso de forma fácil de usar, utilizando tecnologia moderna. Para quê? Para que eles possam precocemente se ambientar estas ferramentas, que são cada vez mais importantes para adultos, mas também para crianças. Exatamente, mais dirigido para eles, ou seja, mais específico, sem terem que usar outras redes e outros locais da web que sejam mais perigosos para os mais novos. Qual é que tem sido a adesão destas caldinhas.pt e onde é que vocês estão com este projeto? O projeto começou aqui, exatamente, na cidade de Porto, com o projeto Porto Digital. Tinha vários projetos para vários setores de atividade e faixas etárias, e para a faixa etária das crianças, portanto, do ensino básico, na altura. Sugeram três projetos, o nosso era um deles, e, portanto, o projeto começou aqui em grande, digamos, foi nas escolas todas do Porto, 54 escolas, portanto, cerca de 8 mil alunos. Que estão já abrangidos pelas colinas. Sim, está há dois anos leitivos atrás. Depois, no segundo ano leitivo, lançamos, de facto, a plataforma, agora a todo o país, portanto, muito informalmente, mas abrimos a plataforma a todo o país. Neste momento, estamos no terceiro ano leitivo, portanto, mais ou menos a meio, não é? Agora, com a Páscoa, com a Páscoa fechamos o segundo período, estamos com cerca de 200 e tal escolas inscritas, mas utilizar mesmo, portanto, há muitas que são curiosas e inscrevem-se, mas depois acabam por utilizar, portanto, eu diria que utilizar mesmo, estão cerca de umas 40, 50, portanto, de forma bastante ativa a utilizar isto todos os dias, todos os dias, todas as semanas. Quais são as valências do escolinhas.pt? Já vamos conhecer para saber do que é que estamos a falar, mas quais são as valências? As valências são, desde logo, o permitir que os miúdos, portanto, os mais pequenos, consigam fazer trabalhos eles próprios, de forma muito simples e imediata. Podemos fazer trabalhos aqui, se provavelmente não conseguiu experimentar a plataforma antes, portanto, vai conseguir fazer aqui sem treino prévio nenhum. Ou seja, é muito intuitivo. Muito intuitivo. Não sei se vamos conseguir, eu sou a chamada em voz excluída. Estou a desafiar, pronto, não sei se será, mas, de facto, há muitos que assim estão apelidos, porque o software que conseguem utilizar, ou que lhes é posto para utilizar, não é simples de utilizar. Ponto final, no Fórum Regiões, eu estou de regresso amanhã, a partir das 10h30 e conto consigo. Até lá, tenham um bom dia.